Um segundo, dois segundos, três segundos pra dar um beijo no meu maestro, querido maestro Cachote. Obrigada por tudo, maestro. Te amo. Beijo aqui. Sou seu fã. Vamos lá. Essa mulher me deixa tão virado. Essa mulher me sorri faz de bobo. Essa mulher me deixa desesperar. O, 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 o. Manda um beijo pra ela, tô louco. Manda um beijo pra ela, faz bem. Manda um beijo pra ela e diz que ela sempre será o meu bem. Manda um beijo pra ela, tô louco Manda um beijo pra ela, faz bem Manda um beijo pra ela Diz que ela sempre será o meu bem Oh, então vem Oh, então vem Esta mulher me deixa muito louco Quando ela vem, a vida me sorri Quando ela vai, saudade me devora Parece que arrancaram tudo em mim Esta mulher me deixa muito louco Esta mulher me deixa tão pirado Esta mulher me sorri e faz de bobo Esta mulher me deixa desconcertado Oh, então vem Oh, então vem Oh, então vem Oh, então vem Oh, oh, hey Manda um beijo pra ela Tô louco Manda um beijo pra ela Faz bem Manda um beijo pra ela E diz que ela sempre será o meu bem Manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela E diz que ela sempre será o meu bem Oh, então vem Oh, então vem Oh, então vem Oh, então vem Oh, 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 oh Oh, então vem Manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela Manda um beijo pra ela